Fala meus lesques, Panda trazendo mais um vídeo hoje do Wolfenstein The New Blood The New Blood não, The Old Blood É The New Order and The Old Blood The New Order foi o primeiro, esse é o The Old Blood Como aqui a gente faz as coisas sem esconder, eu não vou nem editar, deixa assim mesmo Mas, esse jogo saiu essa semana E pasmem, vou dar até uns parabéns publicamente aí pra Bethesda Que resolveu lançar como um jogo stand alone Você não precisa, ele ia ser um DLC E acabou sendo um jogo stand alone, você compra ele E ele custa metade do preço de um jogo full No Steam ele tá saindo 30 e pouco E diferente do The New Order Que saiu ano passado Que tá saindo 81, preço inteiro do Steam Esse aí tá saindo metade do preço porque a campanha tem 5 horas mais ou menos Achei super digno E gostaria que todas as empresas fizessem Como a Bethesda fez Que tá, realmente eu gosto muito da Bethesda Depois que ela assumiu essas franquias da ID Quando ela comprou as Animax adquiriu a ID Pegou o Wolfenstein, Doom Eles tão fazendo uma coisa legal Assim como eles tão fazendo com Fallout Apesar do que os haters dizem Uma empresa conseguiu resgatar a franquia Inclusive o The New Order fez bastante sucesso E eu achei que esse aí O The Old Blood ficou bem conciso Achei até superior ao The New Order Que tinha muita enrolação Cá entre nós, né Rolava muita enrolação nele A história desse aí é um prelúdio Pra história do The New Order Que se passa num mundo alternativo dos anos 60 O New Order Esse aí se passa em 46 Nesse mesmo mundo E você tem que infiltrar A história é aquela história Não vou estragar a história pra você Porque já tem pouco jogo, né São 5 horas só de campanha Mas basicamente você tem que invadir Uma instalação nazista Essa instalação nazista de Tem bem aquele formato de filmizão B, né Os nazistas tecnológicos Aí você pode ver os robôs caminhando Muito legal Está supimpa graficamente o jogo Muito bom mesmo Não tenho o que dizer, né Os gráficos são excelentes Apesar de ainda sofrer um pouquinho O anti-aliasing, né Você vê ali no teto do carro Tem gente que não gosta de serrote Quem não gosta de serrote Tem que aplicar aí os filtros direitinho Mas eu não me importo muito com isso Então O que importa é a diversão Aí como você pode ver Da primeira fase Parte cinemática Aí você tem que entrar na base Você tem uns documentos pra poder entrar E não tem muita diferença Quem jogou New Order vai reconhecer Grande parte da Da história, né Até dos efeitos Dos combates, etc Mas eu achei super O que eu acho que tem que ficar bem claro É que Mais empresas tem que fazer isso Ao invés de cobrar Como se fosse um DLC Uma expansão Preço integral Você ser obrigado a ter o primeiro jogo Eles fizeram isso De lançar como um jogo sozinho Você não precisa ter o primeiro Você pode comprar direto esse E já lançou com preço Metade do preço Porque é metade do jogo Sem enrolação Isso que é legal Aí você vê uma diferença É aquilo que eu falo A gente critica E quando as empresas fazem a coisa correta A gente tem que dar os parabéns É diferente Desculpa, galera Até pode falar Mas o Panda é hater Ele é Master Race Isso fala mal Mas é diferente do The Order, né galera Você não tá pagando O The Order tem mais ou menos A mesma duração desse jogo Só que é o preço integral E é exclusivo de console Ou seja Você quis comprar ele no lançamento Você pagou 250, 230 paus Esse aí não Se você quiser comprar o jogo No lançamento Ele já tá metade do preço Pela mesma diversão Então Eu acho que tem que deixar bem claro Isso aí Que parabéns pra Bethesda E recomendo o jogo Principalmente pra quem gostou do primeiro Ou mesmo que você não tenha jogado o primeiro Se você for fã da série Wolfenstein Aliás, eu vou linkar aqui nos cards desse vídeo Vou colocar o vídeo que eu fiz da série Da história dos jogos da It Software Tem a parte 1 da história da It que conta Porque muita gente acha que o Wolfenstein surgiu com a ID Mas não foi a ID que criou a série Ela é mais antiga Mas o que realmente foi mais famoso Foi o Wolfenstein 3D Pro PC Que causou a revolução Daí veio o Doom Daí surgiu o FPS como a gente conhece Hoje em dia O pai dos FPS modernos Foi o Wolfenstein E essa Esse regresso A essa propriedade intelectual Foi feito com bastante Bastante sucesso Eu achei que ficou muito legal mesmo O estilo que eles fizeram A música Os atores de voz Que eles escolheram pra fazer Fica bem aquele estilão Filmezão B De aventura É como um FPS tem que ser feito Ele não foge da raiz dele de FPS Mas É super divertido Bem feito E graficamente estupendo Mas basicamente é isso aí Queria Só dar essa dica aí Se você for fã da série Ou se você quiser um joguinho legal Pra você jogar Com um preço competitivo Equivale mesmo Equivalente ao que você vai ter De tempo de jogo etc Recomendo demais Wolfenstein The Old Blood Bom é isso aí Eu espero que você tenha curtido o vídeo Eu vou deixar rolando mais um pouquinho A abertura Eu não vou fazer Meia hora não Se você quiser você procura aí no YouTube Tem mais coisas É mais uma dica mesmo E estamos aí Se você curtiu Dá joinha Compartilha Se inscreve no canal Na face do Facebook Na face Na page do Facebook E estamos juntos E aproveitando E tem muito por aí Mas quem dá a cara Pra bater aí Passar vergonha Com o rosto mesmo Na internet Mas difícil Então recomendo aí Se você curte Cada dia Um rage diferente Sobre coisas Neds Geeks De games Séries Quadrinhos Assuntos genéricos E forte abraço do Pana Até o próximo vídeo Falou Tchau Ok, dentro do elevador. Ah, roger isso. Não consegui ver. Vamos lá para a killa. Tch, tch, tch. 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 Tch, tch, tch. 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 T Obrigado.